Dando continuidade ao evento, para o quarto e último painel deste seminário que tem como tema Viabilidade econômica e experiências de geração de energia e renda com o uso de painéis solares, convidamos para presidir a mesa Flávia Frangeto, do IPEA. Como debatedor, Gismar Rosa dos Santos, do IPEA. E os palestrantes, Mara Luiz Alvim Mota, da Caixa Econômica Federal. Marcos Freitas, do IVIG, COP, UFRJ e Rede Clima. Mário Fraga, do Banco do Nordeste do Brasil. E Márcio Tranin, da AB Solar. Com a palavra, presidente da mesa, Flávia Frangeto. Apresados, eu diretamente vou passar a palavra para o primeiro painelista. em sendo que o Márcio Tranin nos solicitou uma inversão de pauta em função do voo dele. O Márcio Tranin, que é da AB Solar. Todos estariam de acordo? Os colegas da mesa, eu já havia conversado. Então, passo a palavra para o Márcio Tranin. Boa tarde a todos. Agradecer ao IPEA pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão pulsante nos dias de hoje. É um tema realmente apaixonante, com bastante discussão interessante, especialmente quando a gente entra na questão do solar fotovoltaico no semiárido. Eu sou vice-presidente do Conselho de Administração da AB Solar. O Rodrigo Sawaia, que é o presidente, infelizmente, devido à agenda externa, não pôde estar aqui. Mas vamos seguir com a apresentação aqui. Bom, já que temos só 15 minutos, acho que essa parte inicial, a respeito do que é a AB Solar, a AB Solar, na verdade, ela representa o interesse da indústria solar fotovoltaica. É uma associação que congrega entre seus membros, não somente desenvolvedores, integradores, mas também fabricantes, e toda a cadeia do solar fotovoltaico. Esse aqui é um resumo dos membros da AB Solar. Ou seja, hoje é a associação mais representativa do solar fotovoltaico dentro do setor elétrico brasileiro. Vamos começar dando um pouco de um foco de como é que está o mercado solar fotovoltaico no mundo. Ele vem experimentando um crescimento exponencial nos últimos anos, especialmente em 2015 e 2016. O crescimento foi realmente bastante assustador. Isso é devido, claramente, a uma política de incentivo muito forte que vem da China. É um barateamento brutal dos preços dos equipamentos mundialmente, inclusive refletindo também em preços de equipamento aqui para instalações aqui no Brasil, como vai ser mostrado um pouco mais à frente. E isso faz com que a energia solar fotovoltaica, se vocês perceberem, na China, que é o laranja do gráfico, se estiver dando para ver bem, ele é efetivamente o que mais cresce nos últimos anos. E esse ano, ali para em 2015, mas em 2016, já se verificou, em 2016 e no ano passado, um crescimento de 50% nessa capacidade. Mostrando que realmente o solar fotovoltaico é a fonte de energia que mais cresce no mundo. E por que ela cresce tanto? Ou seja, a gente vê seguidamente, em qualquer leilão de geração centralizada, principalmente, porque os leilões mundiais são de geração centralizada, a gente vê um decréscimo do preço final da geração solar fotovoltaica muito grande. Hoje, no México, no Chile, no Peru, já se vende energia solar fotovoltaica a preços mais baixos do que a eólica. Ou seja, hoje, a fonte mais competitiva mundialmente, falando, nesses países especialmente, e na maioria dos países onde a Avia Solar tem alguns membros que estão presentes, é a solar fotovoltaica. Isso é uma quebra de paradigma muito grande que a gente tem que considerar muito claramente. A gente, em 2014, a gente comprava módulo no mercado internacional a um preço, e hoje é possível comprar esse mesmo módulo a mais ou menos metade do preço. Desde 2014 até hoje, a redução do preço de módulo mundial, fora os outros equipamentos, mas módulo é muito incisivo à queda, é de mais ou menos metade do preço. Ou seja, isso faz com que, efetivamente, os preços venham caindo sensivelmente. E essa tendência continua, porque existe um barateamento muito grande da linha de produção na China, o Rodrigo Sawaia está na China e já prestou relato, inclusive, muito fresco, ele está na China nesse momento, em reuniões lá, e uma das mensagens que ele passou para a gente foi que essa queda continuará, até quando não se sabe, mas ainda não chegou no seu nível mais baixo. Significa dizer que o Brasil, de alguma forma, tem que aproveitar essa queda de preço, porque, caso contrário, assim como aconteceu com a Eólica, a gente já está perdendo muito tempo para entrar nessa onda da solar. Isso traz alguns prejuízos, de fato, para o setor elétrico brasileiro, que a gente tem que, de alguma forma, tentar sanar. Aqui é um pouco... Esse slide é muito interessante, porque você vê que, dentro da composição da matriz energética brasileira, o solar, ele representa praticamente nada, é menos de 0,5% da capacidade total instalada brasileira. Naturalmente, a nossa expectativa é que, até 2030, haja, efetivamente, uma concentração maior, uma expansão maior da fonte na nossa matriz energética, e a expectativa, isso são dados da EPE, em relação à geração centralizada, é que você tenha 17 gigawatts instalado até 2030. Hoje, a capacidade não passa de 50 megawatts no Brasil. Hoje, está a instalação... Existem projetos de instalação de geração centralizada, que a gente vai ver um pouquinho mais ali à frente, que vão levar essa capacidade, dentro dos próximos um, dois anos, para algo em torno de 1,5 giga. E a gente está esperando chegar, em 2030, em 17 giga de geração centralizada, segundo dados da EPE. E de geração solar distribuída, algo em torno de 8 giga, e isso são dados da B-Solar, de acordo com as nossas expectativas de crescimento do mercado. Falar um pouco do potencial, porque é muito importante, quando a gente fala, aqui foi discutido sobre o Ceará, sobre as possibilidades de expansão da solar fotovoltaica no Brasil, é muito relevante a gente mencionar que a gente tem um recurso hidráulico inexplorado muito grande, a gente tem um recurso eólico inexplorado muito grande, mas, quando a gente olha aqueles números e compara, de fonte hídrica, a gente tem algo em torno de 170 giga inexplorado no Brasil. Quando a gente olha aqui da fonte eólica, algo em torno de 400 giga inexplorado. E a fonte solar fotovoltaica em geração centralizada tem 25 mil giga. Essa é bem, talvez seja o retrato mais claro do potencial que nós temos aqui no Brasil, e, naturalmente, dentro desse potencial todo no Brasil, o grande potencial está na região do semiárido nordestino, devido aos seus altos fatores de radiação. Um grande tema que foi levantado aqui é que, para a gente chegar, ter um potencial inexplorado não significa que qualquer lugar é possível de colocar, porque, principalmente, quando se trata de geração centralizada, precisa-se de conexão à rede básica, à rede de transmissão. E a gente sabe que os estados do Nordeste, hoje, apesar de terem esse excelente recurso, esse excelente potencial, eles não têm capacidade, hoje, de escoamento dessa energia. Hoje, o estado do Ceará, o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Norte, estão praticamente fechados em termos de novas conexões, até pelo menos 2022. O que faz com que qualquer investimento nessas áreas, em termos de geração centralizada, vão ter que ser postergados um pouco. Ou seja, pensar em crescimento da geração solar centralizada, que é a grande catapulta para a geração distribuída, porque é ele que atrai os grandes investimentos em termos de fabricantes, os grandes investimentos em termos de tecnologia, sem associar isso. Uma expansão adequada da rede de transmissão do Brasil, especialmente na região Nordeste, fica um pouco descasada. É fundamental que nós tenhamos essa noção. Expandir somente a geração, apesar do potencial, não é suficiente. Temos que expandir também a rede de transmissão, sem o qual a gente não consegue escoar toda essa produção. Os benefícios da solar fotovoltaica, eu acho que a gente pode passar, acho que foi amplamente discutido em termos de geração de emprego. Vale dizer que eu sou vice-presidente da B-Solar, mas também sou diretor da Enel Green Power, e a gente está construindo alguns projetos solares de geração centralizada no semiário do Baiano e Piauiense. E a capacidade de geração, por exemplo, de emprego no pico da obra para um projeto de geração centralizada, é de 40 empregos para cada megawatt instalado. Se a gente está falando de plantas, como foram licitadas no passado, algo em torno de 3 giga, a gente está falando da capacidade de mais ou menos 120 mil empregos diretos que se tem nas construções de plantas solares centralizadas. E isso são os diretos. Fora os indiretos, fora a arrecadação dos municípios, do semiárido, tem todos os benefícios que você vê, que vêm atrelados a esses projetos de geração centralizada, que acabam trazendo grandes benefícios também para a região. Como uma projeção, se vocês olharem, ali são dados de 2018. Em 2018, espera-se que a gente chegue com 3 giga de geração centralizada e 300 mega de geração distribuída. Os dados de 3 giga já foram licitados, nem todos serão construídos, infelizmente, porque tivemos alguns problemas com relação à financiabilidade de alguns projetos que foram vencedores de leilões passados, como alguns de vocês devem saber. Porém, já foram licitados, entre 2014 e 2015, 3 giga de projetos de geração descentralizada. E a expectativa da B-Solar é que tenha pelo menos 300 mega de geração distribuída já em 2018. O potencial de crescimento da geração distribuída é muito grande, ou seja, a gente deve, no ano de 2017, como o gráfico mostra, isso é atualizado para a data de hoje, a gente deve praticamente dobrar a capacidade do Brasil já nesse ano. Então, a gente espera que esse ano realmente tenha uma expansão muito grande da geração distribuída. E aqui está a concentração desses projetos de geração distribuída. A gente vê que Minas Gerais e Bahia dominam amplamente, infelizmente, não no semiárido. Eles dominam em regiões que não são exatamente as que nós estamos discutindo aqui. Porém, você vê que o estado da Bahia, o Rio Grande do Sul aparece muito bem ali, em São Paulo aparece muito bem, mas vários estados que têm o semiárido ainda precisam de mais impulso para ganhar em termos de geração distribuída. Bom, a geração distribuída basicamente é residencial. Passando por aqui, falando um pouco da geração centralizada, que há pouco tempo, se não me engano, tem quantos minutos agora? Dez minutos, então. A geração centralizada, esses foram os leilões que nós tivemos de geração centralizada, onde foi ganho em 2014, um giga, mais ou menos, e no primeiro de 2015, outros gigas, e no segundo de 2015, outros gigas. Ou seja, três gigas e pouco no total, dos quais a gente sabe que tem pelo menos um giga que não deve sair do papel, e os outros dois gigas provavelmente sairão do papel e estão sendo construídos, ou estão em início de construção. Esses são os principais estados, a Bahia domina, de novo, também na geração centralizada. Esse sim, da geração centralizada, é muito focado no semiárido. Um grande tema que a gente questiona é como dar continuidade a essa expansão solar fotovoltaica, como dar garantia para os projetos, para as plantas, para os fabricantes que aqui vieram, que aqui se instalaram, por exemplo, a BioID, que são mundiais, a Canadian Solar, que se instalaram aqui no Brasil, como dar sustentabilidade ao negócio deles, se a gente sabe que até 2018 é onde terá os leilões, é onde termina a última leva dos projetos já ganhadores dos leilões passados, mas para 2019, para 2020, 2021, não há nenhuma sinalização, por enquanto, em termos de leilões, para a continuidade dessa expansão. Isso é preocupante, porque um dos pilares da política energética do governo foi, através do BNDES, você dar sustentação para essas empresas, para virem para o Brasil, para nacionalizarem esses equipamentos, no plano de nacionalização progressiva, mas para isso é necessária uma continuidade dos leilões. E o que a gente vê hoje é, houve uma parada abrupta desses leilões, e a gente tem, efetivamente, até 2018, os últimos projetos entrando, e para 2019 e 2020 não há nenhum sinal. Então, alguma solução tem que ser dada, e isso é fruto de discussão constante da BESOLAR com o Ministério de Minas e Energia. Aqui está, aqui é um pouco os fabricantes que tem aqui, não somente de módulos, nós temos dois gigantes internacionais, nós temos também as empresas locais, mas nós já temos de sistemas, de inversores, de trackers, string boxes, nós temos vários fabricantes locais internacionais, que já estão no Brasil, e estão esperando justamente esse estímulo do governo, em termos de leilões, para que o negócio deles possa seguir adiante. Eu aqui, talvez, fale nesse aqui como último, porque o tempo já não me permite muito mais, eu acho que a gente tem que pensar de forma muito clara, e a agenda positiva que a BESOLAR tem, pelo menos junto do governo, ela se baseia em alguns pilares. O primeiro é com relação à demanda. Demanda para geração centralizada de 2 gigas por ano. Isso, muita gente fala, é muita coisa, não é muita coisa. É um ritmo de crescimento absolutamente aderente ao ritmo de crescimento do Brasil, apesar dessa suposta sobrecontratação, dessa suposta sobreoferta que nós temos. Então, 2 gigas por ano representa algo em torno de 400 megawatts médios de energia. O impacto é baixíssimo, e ainda mais se a gente considerar que uma solar fotovoltaica entrando, vendendo a 250, 300 reais o megawatt hora, e o acionamento de uma térmica do Nordeste, como nós estamos verificando hoje na prática, custa entre 800 e 1.200 reais o megawatt hora, não faz muito sentido você pensar em parar simplesmente do dia para a noite uma expansão solar fotovoltaica. Faz todo sentido essa demanda de 2 gigawatt horas por ano. Uma meta audaciosa, mas porém factível, de geração distribuída de 1,2 milhões até 2024. 1,2 milhões de sistemas instalados até 2024. E 30 gigas em total até 2030, naturalmente, somando geração solar distribuída e geração solar centralizada. Financiamento. É fundamental que a gente estimule financiamentos diferenciados, especialmente no que diz respeito à GD. Porque a geração centralizada, ela tem os seus mecanismos de financiamento, o BNDES pode atuar, desde que seja conteúdo local, mas a GD carece de uma linha de financiamento para a pessoa física mais adequada, a taxas mais adequadas. Tributação. Muita coisa, muita evolução na tributação, já conseguimos, na questão do CMS, do Pisco Fins. Porém, essa briga é constante. Se não me engano, eu não estava aqui de manhã, mas parece que houve uma manifestação do Ministério de Minas e Energia, um pouco contrário a isso. Enfim, é uma luta constante. E, principalmente, com relação à tributação, não agora no consumidor, mas na cadeia produtiva. Hoje, só para dar um exemplo para vocês, a gente consegue comprar módulo lá fora, hoje, a metade do preço do módulo nacional. A metade do preço. Por quê? Porque a gente tem uma carga tributária incidindo muito pesada ainda na produção local. Bom, é isso que eu queria falar. Eu acho que esses são os principais desafios da Bessolar. Eu fico aqui na mesa até às 5h30. Eu consigo ficar até às 5h30. Então, obrigado. Desculpa ter extrapolado um pouco o tempo aí. Sem problemas, eu... Sem problemas, eu sinto bastante que você terá que ir antes, pelo fato de vários, com certeza, terem perguntas a fazer justamente para um setor que é institucional, do subsetor inteiro. mas acredito que se vocês tiverem questões depois e passarem para o IPEA, nós passamos para você responder individualmente, por escrito. Com isso, eu passo a palavra para a Mara Luiz Alvim Mota, da Caixa Econômica Federal. Bom, boa tarde. Agradecer o convite do IPEA para participar aqui desse evento. Me pediram para falar sobre algumas experiências e também para ir direto ao ponto. Então, inicialmente, eu tinha duas telas aqui de contexto, mas acho que não precisa, porque você já deve ter visto hoje o dia inteiro, mapa solar. Mas aqui eu acho interessante a gente colocar aqui alguns aspectos, esse mapa de um estudo que foi feito pela GIZ, Agência Alemã de Cooperação, em 2015, sobre oportunidades em relação à demanda, que está crescente, com um potencial de investimento de R$ 100 bilhões até 2030, escassez de linhas de crédito no mercado e também questão de incentivos fiscais. E com esse setor da energia solar, tem uma contribuição também muito forte para a redução das emissões de GE, atendendo as metas definidas pelo governo federal em Paris. Esse mapa mostra as regiões que a gente tem maior potencial, mas, na verdade, a gente tem um grande potencial no país inteiro. A Caixa, ela implantou esse projeto em Juazeiro, que já foi até citado aqui em uma palestra anterior, que, na verdade, mais do que um modelo de utilização de energia fotovoltaica na habitação popular, ele era um modelo que foi baseado em testar uma nova forma de gerar renda por meio da energia. Ou seja, o foco do... Esse é um projeto social que foi feito com recursos do Fundo Socioambiental da Caixa, que aplica até 2% do lucro operacional líquido ajustado em projetos socioambientais. Então, quer dizer, foi um projeto que a Caixa resolveu apostar nessa ideia, entendendo que poderia futuramente até subsidiar uma política pública ou um modelo também de negócio, se fosse demonstrada a viabilidade. E aí foi um trabalho muito interessante, que foi feito por uma empresa do setor, que treinou toda, fez uma seleção dos moradores, capacitou as pessoas que trabalharam na instalação, na montagem do projeto e que foi todo discutido, todo um processo também da governança, do uso do recurso e a receita da venda da energia, que foi objeto... Esse projeto também foi objeto de uma resolução autorizativa específica da ANEL, que autorizou a gente implementar esse modelo e testar, com uma vigência de três anos de duração. E o projeto, durante o tempo que ele conseguiu vender a energia, apesar de todas as oscilações do preço da energia no ambiente de comercialização livre, ele se demonstrou bastante exitoso. Neste momento, a gente está fazendo a adequação desse projeto, porque o prazo da resolução venceu, e a gente está adequando o projeto à resolução 687, utilizando a modalidade de autoconsumo remoto para que a própria Caixa utilize essa energia nas agências do Estado da Bahia, e também discutindo uma forma possível para remunerar o condomínio também por essa energia gerada. Então, estamos nesse momento, as discussões estão bastante adiantadas, e a gente vai conseguir... Esperamos que a gente consiga... consiga... viabilizar essa segunda etapa do projeto. A gente fez todo um acompanhamento do ponto de vista técnico e também de geração da energia e também da própria organização social, das famílias, para verificar os aspectos favoráveis e não favoráveis, e também trabalhamos muito nos estudos de análise de viabilidade focado no modelo de negócios, porque todas as discussões que foram feitas no âmbito do governo federal para transformar esse tipo de iniciativa em uma política pública demandariam subsídios do governo federal, que não foi viável naquele momento. E o modelo de negócio também, por sua vez, a gente não conseguiu, fizemos milhões de contas e a gente não conseguiu fechar essa conta sem realmente um subsídio para viabilizar um modelo de negócio. Mas nós consideramos esse projeto exitoso porque foi um laboratório para a gente testar várias coisas, o que dá certo e o que não dá. Outra experiência que a gente também tem conhecimento, embora não seja uma experiência implantada pela Caixa, mas a gente tem informações, porque isso foi tentado viabilizar via Minha Casa Minha Vida, não foi possível, mas a Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba implantou esse projeto em um empreendimento com recursos próprios, onde ela instalou o sistema de microgeração solar fotovoltaica em oito unidades habitacionais lá em João Pessoa. Então, foram três panéis de 200 watts pico que geram aproximadamente 70 kWh mensais. o que atende mais uma demanda, atende cerca de 60% do consumo da família. Todos os estudos que a gente fez e os estudos que a gente tem conhecimento, eles apontam que uma família média de quatro pessoas consome aproximadamente 120 kWh por mês. Isso é uma família de baixa renda. E aí, na época, o custo de instalação foi de 5 mil reais. E eles constataram a economia e também o interesse das famílias no sentido da manutenção. E aí tem até alguns dados de consumo, onde a gente percebe que houve uma redução significativa também do consumo das famílias. Outros estudos que a gente também teve acesso, foram elaborados para o Ministério das Cidades, também pela Cooperação Alemã, pela GIZ, que foram estudar como implantar os sistemas de micro... como utilizar a energia solar nas habitações de baixa renda. E aí os estudos foram feitos para as duas tipologias que a gente tem a maior frequência dentro do programa. E aí o estudo identificou que uma potência de 1,25 kWh seria adequada para atender a família que mora na casa terra, porque a gente não tem... Embora o consumo, a geração seja... A gente extrapole o que a família efetivamente consome, com 1,25 kWh pico, a gente não tem também inversores menores do que 1 kWh pico que atendem às normas brasileiras. Então a gente vai esbarrando com algumas dificuldades técnicas que vão nos impedir de ter uma solução também econômica que seja viável. E aí a gente também comparou aqui a economia de uma casa que tem, obrigatoriamente, pelo programa, na faixa 1, a gente tem a obrigatoriedade, dentro da especificação, de implantar um sistema de aquecimento solar de água. E aí a economia, os estudos demonstram que o consumo da energia cai mais ou menos cerca de 30 kWh por mês, e com um custo, na época, de aproximadamente 2 mil reais. Então, esses custos e benefícios, eles também têm que ser incorporados, têm que ser considerados. Também fizemos estudos para poder... Esses estudos identificaram também a possibilidade de utilização da área nas tipologias típicas do programa, onde que vão se instalar esses inversores, a área ocupada. E também para o modelo multifamiliar, a gente viu também a viabilidade de se implantar nos prédios, nas tipologias típicas do Minha Casa Minha Vida. Bom, aí o custo dos sistemas, no unifamiliar, quer dizer, na casa térrea, isso custaria mais ou menos 10 mil reais por unidade habitacional, e num edifício, cerca de 6.900, porque você tem uma economia, por conta da questão dos inversores, que eu já mencionei anteriormente. Bom, aí é importante a gente também entender como que funciona o programa. O programa, ele tem faixas de renda e a forma de contratação e os subsídios também, eles são diferentes. Mas a gente observa aqui que as três faixas de renda que são destinadas à população de mais baixa renda, as três faixas do programa destinadas à baixa renda, elas têm níveis de subsídio muito altos. Então, isso também tem que ser considerado a cada tecnologia nova que se agrega ao programa. Bom, por outro lado, a política socioambiental do FGTS, ela permitiu a possibilidade de se inserir o sistema nos financiamentos da produção, dos empreendimentos habitacionais, e as construtoras já vêm nos apresentando algumas propostas. Esse estudo de viabilidade foi feito por uma grande construtora, que é a cliente da Caixa, e a gente tem visto que é interessante, eles estão considerando que é interessante incluir o sistema fotovoltaico nos empreendimentos. o estudo que aponta que há uma economia de cerca de R$ 13,00 em relação à diferença que se paga, o que se paga da conta de energia e a economia. Então, isso porque as taxas também que são praticadas durante todo o prazo do financiamento habitacional, elas são taxas ainda muito baixas. Isso que viabiliza, que permite que se tenha essa economia e seja interessante colocar o sistema nas unidades habitacionais que são financiadas pelo apoio à produção. Então, em relação ao financiamento que foi comentado aqui para a pessoa física, a gente está trabalhando com as áreas de crédito, eu sou da área de sustentabilidade da Caixa, para desenvolver um produto que seja mais adequado. E a nossa proposta é fazer um teste, um piloto, vamos chamar de piloto, mas para poder testar uma solução que vai atender, vai proporcionar a redução das taxas de juros, taxas mais baixas, mais atrativas do que o produto que a gente tem atualmente, que financia o sistema, que é o Construcar. Mas está se pensando em formas de ter uma redução dessa taxa, só que o banco hoje tem que olhar um conjunto de questões que vão garantir a questão, principalmente das garantias e do risco daquele determinado financiamento. Como a gente não tem muita experiência nesse tipo de financiamento, é difícil que as áreas de risco tenham modelos adequados que vão possibilitar essa redução. Porque o banco trabalha com bastante segmentado. e a taxa de juros não é necessariamente para aquele determinado produto, mas ela é mais focada hoje no cliente. Então, qual é a capacidade de pagamento daquele cliente? Então, nem sempre é fácil a gente conseguir essa redução que a gente espera. Mas nós estamos muito confiantes que em breve a gente vai ter boas notícias para divulgar. Muito obrigada. Muito obrigada, Mara. E agora eu passo a palavra para o Marcos Freitas, da Rede Clima e da COP. Enquanto ele instala, eu vou aproveitar e perguntar como o Márcio vai ter que sair na sequência, se alguém gostaria de fazer uma pergunta muito especial para o Márcio, além das que virão por escrito. Boa tarde, Gabriel, com o Márcio, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco de como é a relação dos desenvolvedores de projetos com as prefeituras. Porque não é o caso da Enel, mas eu vi algumas notícias em relação a essa relação que não me parece muito justa. algumas empresas utilizando até da mídia como fazer uma espécie de chantagem com as prefeituras para conseguir isenção de impostos e um aceleramento no processo de viabilidade, de licenciamento ambiental. Então é aquela notícia do tipo, se não sair, a gente vai mudar o projeto para outro lugar e a cidade vai perder bilhões de investimento. Então eu queria saber como é que os desenvolvedores estão se relacionando com as prefeituras e como é que funciona essa questão da escolha do sítio para instalar e tal. Ok. Bom, basicamente a escolha do local para desenvolver uma planta desse porte, a primeira coisa é o fator de radiação, claramente. Depois, conexão. Quanto mais distante do ponto de conexão, mais caro fica o projeto, menos competitivo ele é. Então a gente não se preocupa muito em termos de escolher a prefeitura, de escolher o lugar, a gente se preocupa sim com essas características, duas principalmente técnicas que eu mencionei. Claro, disponibilidade de terreno, terrenos desimpedidos, ainda que nós tenhamos que regularizá-los, porque a própria PR é uma exigência da própria PR, bom fator de radiação e proximidade da conexão, ou pelo menos ainda que não seja tão próximo, mas que tenha uma conexão a uma certa distância razoável e conexão disponível. Então são esses três. Naturalmente, no processo de negociação, você sabe o quanto são competitivos os leilões, o quanto esse processo é um processo duro para se obter uma vitória. É natural que, ao participar de um leilão desse, a gente solicite para a prefeitura, e isso é uma mera solicitação, algum benefício fiscal. E com a prefeitura, basicamente, é ISS. Então, o ISS, normalmente, é 5%, a gente batalha junto às prefeituras para tentar ter algum benefício fiscal no momento do leilão, porque nós sabemos que tem algumas prefeituras que dão, outras que não dão. Então, ter esse benefício fiscal significa ganhar um pouco de competitividade. Então, normalmente, a gente conseguiu em alguns, não conseguiu em outros, mas isso não é impeditivo de a gente seguir a vida do projeto normalmente. Nunca conseguimos isenção, naturalmente, mais um benefício de redução de 5% para 4%, para 3% de ISS. Pode ser possível, dependendo da prefeitura, dependendo do momento da prefeitura. Hoje, cada vez mais difícil, devido ao estado calamitoso que não só as prefeituras, mas também os governos estaduais estão passando. Com relação ao licenciamento ambiental, não há nenhum tipo de pressão a ser feito, porque são raríssimos os municípios que são também licenciadores. Então, o licenciamento todo é vistado. Isso não tem nenhum impacto, e eu nunca discuti com a prefeitura qualquer questão em termos de licenciamento ambiental. Então, acho que basicamente é isso. E a questão da mão de obra local é algo que a gente também prioriza muito. E, em teoria, a nossa taxa de uso, como são sites muito grandes, normalmente para geração centralizada, estamos falando de 800 hectares, 1.000 hectares, naturalmente, pode ser que pegue alguns municípios, mais de um município. E, nesse caso, se acontece isso, a gente contrata a mão de obra local e a nossa taxa de mão de obra local normalmente varia entre 60% a 65% de mão de obra local, de uma forma geral. Estou falando do exemplo da Enel Green Power. Naturalmente, não são todos assim, porém, o que eu posso dizer é que eu nunca tive notícia de um achaque, vamos assim dizer, do empreendedor com a prefeitura. O que eu sempre vejo é essa necessidade natural de aumentar a competitividade através de solicitações absolutamente normais e que fazem parte do processo competitivo. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Obrigada, Márcio. Boa viagem. Agora, com a palavra, Marcos Freitas. Gente, primeiramente, desculpe, eu não ia usar, enfim, tinha combinado com a Flávia de não usar nada, porque só tem 15 minutos e a gente acaba estourando o tempo quando usa... Mas eu acho que tinha umas coisas importantes para falar da Rede Clima, que nem todos aqui participam das nossas reuniões no dia a dia e eu achei que valia a pena divulgar um pouco o trabalho da rede, no caso nosso, mas a subrede de renováveis. E que, de certa forma, eu acho que o Paulo, que foi um dos pais da criança aqui no ano de terminado o tempo, coordenando a rede, e hoje, enfim, o Moacir, mesmo o Carlos Nobre antes e tudo, houve sempre um esforço muito grande por valorizar esse tema do solar e depois, num segundo momento, uma discussão forte sobre a questão do semiárido, que foi muito bem escolhido como região para a dedicação um pouco da vulnerabilidade que ela se encontra. Então, recentemente, agora já começam a dar alguns frutos dessa integração de rede, que, num primeiro momento, foi um esforço muito grande, enfim, de juntar esses grupos. Então, isso, algumas coisas eu juntei aqui e separei algumas coisinhas dessa história do solar, semiárido e vulnerabilidade hidroclimática, porque, quando a gente vai para esse tema do semiárido, umas coisinhas, primeiro, não é só a gente, tem uma tropa aí, isso talvez já tenha aparecido nas outras apresentações, que eu não estava aqui pela manhã. Isso eram os slides que eu usava lá na ANA, eu só mexi um pouquinho no número da população, que tem 61% entre árido e semiárido ali do território argentino. Logicamente, eles têm muito menos evaporação do que a gente, tem 13 milhões de habitantes, mais ou menos. Eu aumentei um pouco o número, porque, na época da ANA, era 11 milhões, você foi dormir um, esses slides? Então, eu aumentei para uns 13, 14. E o semiárido brasileiro, eu estou calculando uns 26 milhões, mas pode ser que seja um pouco mais, eu não sei o número exato. Alguém tem o número exato? Deve estar dessa ordem aí, e é 12% do território brasileiro. Então, temos um semiárido importante, as regiões áridas maiores que a gente tem aqui estão mais do lado do Pacífico, não tanto do lado do Atlântico, mas a gente tem isso, e tem uma evapotranspiração, uma evaporação muito elevada, nos deixando aí, mais ou menos, aqui não vai dar para vocês lerem, mas isso aqui a gente usava, e lá em cima talvez dê para ler um pouquinho, é um teste de vista um pouquinho mais fácil, de uns seis meses a oito meses, até chegando a dez meses, em algumas regiões pontuais, sem água. E um pouco dos antecedentes, dessa discussão, do nosso semiárido, que tem de 400 a 800 milímetros, dependendo da região, Na verdade, quando a gente trata semiárido como uma questão legal, a gente tem desde semiúmido até árido. Então, tem o semiúmido lá para o lado de Minas Gerais, enfim, chegando na fronteira ali, Bahia, etc., que pode ultrapassar os 800 milímetros, e tem também a região que vai até o árido, que é já chegando lá para a Iba, chegando, enfim, Rio Grande do Norte, aquela região onde as coisas se mostram mais duras do que a média. Aqui, olha, uma coisa para recuperar um pouquinho as histórias, em 2000, a situação dessa turminha aqui era 2,2 milhões de domicílios sem água de boa qualidade. Então, isso é uma situação 2000. Aí, rapidamente, 2017, embora isso ainda continue tendo um milhão de domicílios sem água de boa qualidade, mas tem um milhão de domicílios com cisterna. Então, eu lembro um pouco dos antecedentes disso, porque tive a oportunidade, na ocasião, de herdar lá como diretor da ANA, não só eu, os colegas lá, o projeto de cisternas que vinha lá da ASA, da articulação do semiárido, e que foi financiado 500 cisternas pela Secretaria de Recursos Índicos, era o primeiro ano da agência, a gente tinha bastante recurso orçamentário, e nos ofereceram o projeto, e a gente financiou na ocasião, 12 mil cisternas, para passar para uma escala um pouco maior, a 700 reais cada cisterna. E essas cisternas, a lógica era de guardar 16 mil litros e não os 200 litros convencionais, que eram o que as pessoas guardavam na China e seguiam a rota do carro-pipa. Então, corrigiu-se os telhados, as ONGs já tinham um sistema montado, 400 ONGs, a gente botou na ocasião 8 milhões de reais, e tivemos cuidado de botar o nosso corregedor para ensinar eles a fazerem a prestação de conta, para não dar problema depois, porque eram muitas participando, mas fizeram direitinho, e deu um resultado muito interessante, e hoje, sem dúvida nenhuma, deve ser um dos maiores programas de vulnerabilidade climática do mundo, de adaptação à vulnerabilidade climática. Porque, o que acontece, gente? Eu chamo a atenção do tema água, e daí eu depois volto para o solar, é que o solar, no semiárido, ainda mais se a gente está preocupado com geração de renda e coisas desse tipo, ele vai ter que se enquadrar com essa situação de água limitada em quantidade, e muitas situações em qualidade. E, para isso, seria o fim mais importante para o uso dessa energia. Logicamente, a água para beber, que é esse bom, dois litros por habitante dia, com essa brincadeira da cisterna, sobram mais ou menos 12 litros por família dia. 12 litros, porque é para durar essa água por oito meses, porque só vai ter chuva durante quatro. Em alguns lugares, não vai conseguir dar carga na cisterna. Tem aí uns 5% de risco de, com esses 40 metros de telhado, não conseguir dar a carga total. Então, a turma vive com 12 litros, uma família de cinco pessoas, quatro pessoas, onde as ONGs já respeitavam a questão do gênero, de identificar quem ganharia a cisterna, que, em geral, eram as que não tinham marido. Então, as mulheres tinham prioridade nessa situação. E você guardava dois litros, uma família de cinco, dez litros, ou oito, se for. E vamos beber a água, depois vai sobrar um pouquinho de água para a cocção de alimentos. E paninho. não sobrava mais do que isso. E numa média aí de 120 litros, 130 litros por dia, que o Carnação Zunidas considera. Logicamente, eu fui, eu visitei várias vezes na ocasião, por questão de ofício, e depois, agora você conseguiu, esse projeto depois passou para o Ministério da Integração e outros tantos, e virou uma coqueluche. E, logicamente, o papel da gente como agência reguladora não era executar tudo, era só criar aquilo numa escala um pouco maior e ir adiante. A gente também tinha um programa de despoluição que era até bem montado com a Caixa Econômica, o PROD, que pagava pelo resultado e não pagava pela obra, mas de uma dificuldade de execução, e eu brincava com a turma lá, que eu dizia que me chamaram, eu estava na ANEL, e me chamaram, eu tomava conta das informações hidrológicas. Aí me chamaram para ir para a ANAP, e levava a rede hidrometeorológica para lá, e, de passados uns meses, eu reclamei lá com o Kelman, que eu disse que, na verdade, eu estava numa agência de cocô, eu não estava numa agência de água, porque só se falava de cocô. E eu falava muito mais de água na ANEL do que na ANA, porque a preocupação do setor elétrico era encontrar rio grande, e a preocupação do setor de recursos hídricos era rio sujo, ou não tinha água. E isso foi indo, mas o setor de saneamento continua muito duro. Então, eu acho que tem uma oportunidade a discutir. Foi falado, inclusive, de dessalinização em alguma situação. Lá na COP, a gente está com um dessalinizador de solar também, trabalhando lá com um experimento de diferença de temperatura, etc. O próprio pessoal meu acompanha lá, junto com o pessoal da química, com o pessoal da mecânica. Enfim, a gente fez um protótipo e está testando tanto com aquecimento solar quanto fotovoltaico para tentar deixar um pouco mais livre no que for. Agora, tem uma coisa que não tem a ver com solar, mas chama a atenção. Eu vi uma apresentação do colega do Ceará, antes, que esteve na mesa anterior, mostrando o consumo de água por geração de energia. E a gente está para começar um projeto com a FINEP. O professor Cota, que estava lá, porque é da COP, que estava presidindo lá a KINEM, nos animou lá em uma interação, porque ele também estava participando desse dessalinizador com o solar antes de ir para a KINEM. E aí juntou a turma do solar e do nuclear com a gente, e tem um projeto pela FINEP que deve começar agora, já está aprovado, que se chama DESAL, que é de produzir pequenas unidades de nuclear, de 25 megas energéticos, 75 térmicas, e isso dá para produzir água para 1 milhão e 400 mil habitantes, considerando só 120 litros por pessoa a dia, usando o potencial térmico. Logicamente, isso daí está considerando as unidades do submarino, que são de menor porte, e se isso for, de fato, para o Nordeste, tem que botar no litoral, porque é onde tem água suficiente para poder dessalinizar, não seria com água subterrânea. Bom, mas só uma atenção que embora o nuclear, ele de fato tem uma demanda de água grande, se for considerado o calor dele para usar na dessalinização, ele pode virar uma solução. Não estou aqui defendendo o nuclear, mas só estou dizendo que existe a possibilidade de usar esse calor para diminuir um pouco a geração de energia. Isso a gente vai testar lá no projeto que é em parceria com um montão de gente. Bom, aí, o que a gente está fazendo lá na rede Clima? Por isso, eu acho que é interessante vocês saberem. Tem um projeto integrativo, eu acho que antes desse tinha um outro aqui. Então, tem esse aqui. Tem dois projetos integrativos. Um que fala de água, alimentos, enfim, segurança hídrica, energética e alimentar, que junta três subredes, etc., e outros que têm interesse em participar, e a gente escolheu o semiárido como área de integração para essas ações. Muito com a preocupação com a produção de alimentos, mas também com as outras situações. E a gente está em desenvolvimento, com previsões de várias entregas no decorrer de 2018. Logicamente, não dá para ninguém ler, mas isso fica para saber o que está acontecendo. Aí são mais as coisas nossas, lá da subrede de renováveis. Nessa integração nossa, eu chamo a atenção aqui do potencial, mas isso já foi falado aqui, no caso mais, a gente está concentrado no São Francisco. O São Francisco tem a história da transposição. Bom, vamos lá. Transposição, ela se tirar 65 metros por segundo nos pontos aonde ela está, que é a média do que estão se esperando tirar, que cabe no cano 105, e para bombear lá para cima. Se tirar os 65, todo o tempo, dá uma perda de energia de 200 megawatts de água não turbinada. E precisa de mais 200 megawatts para bombear essa água para subir. Então, uma provocação que eu tenho feito, fiz recente agora no Rio Grande do Norte, seria, a gente precisa estimular o uso de outras fontes que não a hídrica, que já está bastante depalperada lá no caso do São Francisco, de se colocar tanto solar quanto eólica para bombear essa água para cima. Quer dizer, seria muito legal se a transposição pudesse, de fato, usar solar e eólica para bombear a água para cima. Eventualmente, a gente sabe que à medida que a energia vai para o sistema, ela equilibra também essa perda dos 400 megawatts, na verdade, é 200 que perde e 200 que precisa para bombear. A gente sabe também que só essa água do São Francisco não vai dar conta que ou vão vir coisas mirabolantes parecidas com essa do nuclear para dessalinizar a água em grande quantidade ou a gente vai ter que, de fato, considerar a transposição de outros cantos, a exemplo do Tocantins, mandando lá para dentro que tem mais água que o outro porque o São Francisco já está bastante depalperado. Então, aí tem algumas coisas que não só o solar fotovoltaico, esses fornos solares, tem coisas que têm espaço aí que são tecnologias um pouco mais simples e que, eventualmente, podem ter espaço para entrar. Chama atenção que eu acho também que outros colegas já devem ter falado isso, eu acho que o solar tem que estar muito, com uma interação muito boa com o eólico para poder que essa coisa ande o eólico de pequeno porte. Porque você tem espaços grandes para bombeamento de água e nesse espaço de bombeamento de água, aonde tiver vento, o casamento fica perfeito. Porque você pode chegar até 14 horas dia de vento e dificilmente vai ter muito mais do que seis a sete horas de sol de boa qualidade. E aí, eventualmente, na integração, você pode evitar um pouco a necessidade de bateria. Você pode ter uma certa complementaridade jogando água em outra altura. Então, e na história da irrigação, precisa muito de bombeamento. Boa parte da irrigação é feita, se não a maior parte dela, com diesel. Ainda é feita com diesel. Então, esse é um espaço interessante. Acho que, se a gente fizer a irrigação só com solar, a gente limita um pouco o sistema. Eu acho que, na integração dos dois, ganha-se um espaço grande. Muito do sistema, isso também já deve ter sido dito, a injeção no sistema elétrico, ela encarece muito. No que a gente tem visto, por exemplo, para os pequenos sistemas, há um aumento de quase um terço a um quarto, ou, às vezes, um pouco mais na história do inversor e etc. Se puder gerar e aproveitar a energia no direto, seja no bombeamento, seja em outras situações, de maneira imediata, a gente consegue alguma redução de custo, o que pode ser interessante. Então, talvez, há uma ideia de condomínios, etc., na geração de energia, mas eu não sei se isso pode ser muito claro. Eu acho que, se entrar na produção, pode ficar mais interessante. Então, já me deram ordem aqui para terminar? Eu vou seguir a ordem, mas eu acho que, de toda forma, já houveram várias experiências com solar no semiárido. Não é terra neutra. Vonice aqui foi companheira nossa aqui de energias renováveis, Vonice, com o Fórum Permanente de Energias Renováveis, e em 94, 95, 96, se fez muita coisa, muitos esforços para que essa coisa evoluísse, e, aos poucos, foram entrando no semiárido, muito dos dessalinizadores, se fizeram, ou bombeamento, etc., consolar, e depois tiveram dificuldades em manutenção, etc. Então, a gente vai ter que ter uma certa atenção, nessa rede, não só para vender, instalar equipamentos, mas nessa história de a gente repassar alguma coisa, porque um pouco do sucesso das cisternas foi que a turma aprendeu a fazer cisterna. quem fazia cisterna era o próprio usuário. Então, isso deu essa escala e essa expansão toda. Eu acho que a gente vai ter, de certa forma, que criar uma rede de capacitação para pessoas com essa mistura entre solar e eólico, e algumas situações biomassa também, onde houver, seja com resíduos, etc., para você conseguir ter. Mas não pode abrir mão, eu acho que o Neilton talvez tenha falado isso mais cedo, houve uma expansão muito grande dos institutos técnicos, e esses institutos técnicos podem ser bons braços para essa integração em rede nessa região, que é muito grande e pode, sem dúvida nenhuma, virar uma Califórnia brasileira, já produz frutos de altíssima qualidade e tem um rendimento, Petrolina, com aquele aeroporto internacional, é muito impressionante o resultado que se tem. Reduz muito, melhorou muito minha economicidade em casa a produção de champanhe, no semiárido. A Patrono não me pressiona e a champanhe brasileira é excelente. Então, eu acho que essas coisas têm que ser vistas e acho que é uma oportunidade interessante para o solar e o solar pode expandir. Ele está mais do que já tem hoje colocado, mas é menor. Tá bom, obrigado. Marcos Freitas, você traz vários elementos que com certeza serão interessantíssimos de serem aprofundados no debate. Muito obrigada e agora eu passo a palavra para o Mário Fraga do BNB. Boa tarde a todos. Acho que é a última apresentação. Espero que eu consiga acordar o povo aí que está gotilando e que seja interessante essa apresentação. Eu serei breve. basicamente a minha proposta aqui é apresentar como o banco está financiando o Banco do Nordeste está financiando a energia solar fotovoltaica. Eu vou fazer uma apresentação de uns 10 minutos e vou passar para vocês aposar os meus últimos 5 minutos com um videozinho porque eu acho que ele ilustra bem esse momento que a gente está vivendo lá dos financiamentos. Pronto. aqui é só mostrando a área de atuação do Banco do Nordeste nós somos um banco público federal e a nossa missão é justamente trabalhar com o financiamento para o desenvolvimento da região diminuir as desigualdades e ela coincide com vários mapas que vocês viram aí do semiárido. Então é a nossa oportunidade vamos dizer assim. Nós já vemos estamos sendo pioneiros no financiamento de energias renováveis na região e já financiamos por exemplo mais de 3 bilhões estão vendo aí 3,8 bilhões de reais nos últimos 10 anos e basicamente com energia eólica foram muitos o banco iniciou financiando os primeiros empreendimentos que permitiu também a vinda das primeiras indústrias como a Volben por exemplo que produz PAS que produz aerogeradores e tal e aí hoje isso já é uma realidade na região nós temos vários parques em plena expansão em abril de 2016 o Ministério da Integração reabriu a possibilidade do banco financiar empreendimentos de geração de energia aproveitando essas fontes renováveis porque se a gente voltar para o slide anterior nós financiamos bastante até o ano de 2013 e no ano de 2014 e 2015 praticamente não financiamos nada de energia renovável porque até aqui a gente não financiava a microgeração era só energia centralizada e boa parte dos recursos do fundo do do FNE que é o nosso principal funding que é o fundo constitucional de financiamento do Nordeste estava sendo destinado para infraestrutura chegou a ano em que isso era mais de 30% do recurso do fundo e a lei de criação do FNE diz lá que o recurso tem que ser voltado para os portes de micro pequeno produtores micro pequeno empreendedores e que então estaria havendo um desvio de finalidade de uso dos recursos do fundo e aí na época a Dilma decretou que não então vamos parar ela mesmo dizia com essas palavras financiamento de grandes empreendimentos de infraestrutura é para ser feito com o BNDES mesmo estando no Nordeste o BNB é para financiar o pequeno produtor então a gente ao longo dos anos de 2014 e 2015 não financiou mais nada fecharam as portas mas em 2016 isso foi modificado a gente ainda em 2016 tinha uma limitação de financiar até 60% já em 2017 podemos financiar até um percentual maior então o banco vai voltar a financiar esses grandes empreendimentos nós já temos vários em carteira tanto de eólica quanto de solar fotovoltaica para energia centralizada nesse caso e agora eu entro aqui no FNESOL que é a nossa linha de financiamento que foi criada especificamente a gente em maio de 2016 criamos essa linha inicialmente só voltada para micro e mini geração distribuída e em abril ou seja agora nesse mês estamos expandindo a marca porque a marca do FNESOL ela pegou vamos dizer assim no mercado e aí hoje a energia centralizada que a gente financia não tem essa marca não tinha e aí estava uma confusão vou financiar solar fotovoltaico pelo BNB é FNESOL não FNESOL é só para micro geração então aí ficava uma confusão agora a gente expandiu a marca tudo é FNESOL ao longo dos anos de 2014 e 2015 nós fizemos muita pesquisa porque já existia uma demanda muito grande para a gente financiar a micro e mini geração mas não existia expertise dentro do banco então nós começamos a fazer várias entrevistas com empresas porque a demanda já estava batendo na nossa porta nas agências a gente já chegava a gente querendo financiar isso e graças a uma parceria ótima que fizemos com a AB Solar nós conseguimos avançar bastante porque a AB Solar trouxe vários vamos dizer elementos parâmetros para a gente para financiamento para você principalmente passar para a rede de agências para centrais de análise de crédito você tem que dar os parâmetros o que é uma placa solar aceitável em termos de certificação qual o custo aceitável a faixa de preço aceitável para uma placa solar ou para um inversor qual o tamanho médio vamos dizer assim qual o ticket médio vamos dizer assim de um empreendimento de micro geração que possa balizar os financiamentos prazos carência tudo isso aí amplas discussões ao longo desses dois anos para a gente conseguir lançar em 2016 o que a gente financia basicamente o sistema de mini micro geração que no caso é FNESOL o nome mas a gente tem que entender aqui o conceito de sol como ampliado de o sol que move todas as energias renováveis vento inclusive e biomassa então o FNESOL abarca também a energia eólica e a biomassa ou seja tudo que e até as PCHs então tudo que a mini micro geração pode financiar pode ser feito pelo FNESOL agora o nosso público-alvo como a fonte de recursos é o FNES que é um fundo constitucional ele é voltado para o agente produtivo isso está na lei de criação do FNES então a gente não pode mudar isso aí nós não financiamos pessoa física só financiamos as empresas indústrias empresas de prestação de serviços qualquer empresa que seja um agente considerado vamos dizer um agente produtivo e também os produtores rurais que são as únicas pessoas físicas que nós podemos financiar porque ele é um agente produtivo certo os juros são os melhores do mercado hoje nós temos juros aí entre 6,5% a 8,6% ao ano isso já incluindo uma taxa um bônus de implência de 15% o juros baixou de 2016 para 2017 um pouquinho seguindo a tendência também da taxa referencial do banco central baixando e isso então somos a linha mais competitiva da região para financiar isso agora com essa restrição de que é só para o agente produtivo nós podemos financiar até 100% do investimento e esse percentual vai depender do porte do cliente da localização e das garantias que são oferecidas então é um cálculo caso a caso a gente diz é até 100% não quer dizer que qualquer financiamento que vai chegar a ser 100% quanto ao reembolso nós fizemos o desenho do programa para ele casar com a redução na conta de energia do cliente isso para diminuir os riscos das operações se a gente fizer a parcela do financiamento ser equivalente à redução que ele vai ter na conta de energia elétrica o fluxo de caixa da empresa tem um impacto mínimo então significa que se ela está vivendo bem hoje ela vai continuar vivendo bem é igual o mecanismo de trocar o aluguel pelo financiamento da casa própria então isso tem funcionado bastante bem o mercado tem aceitado isso com bons olhos as agências facilita muito a negociação nas agências porque a gente vamos dizer assim queima uma etapa que é aquele estudo da capacidade de pagamento saber se o cliente com aquela prestação vai poder pagar ou não vai então se casa com a conta de energia elétrica fica mais fácil a garantia isso aqui foi uma luta dentro do banco nós podemos aceitar hoje as placas como garantia de alienação fiduciária as placas e os inversores isso lá no banco no início existe uma resistência muito grande do pessoal da área de risco porque diziam o que não existe um mercado secundário de placas solares ou seja se um empreendimento falir a gente sabe que pequena empresa falha o tempo todo no Brasil então é muito comum para a gente se ela falha ela não vai conseguir pagar o financiamento então mesmo que ela tenha um sistema super eficiente lá a empresa que faliu não é o sistema então aí o banco vai ter que reaver essas placas porque deu em garantia e aí o banco vai fazer o que com essas placas solares aí muita gente fica brincando bota nas agências assim já diminui o custo de energia do próprio banco mas aí a dúvida era essa não existe um mercado secundário então eu vou conseguir vender por quanto essas placas vou conseguir reaver esse ativo do banco mas a gente conseguiu inclusive com muita conversa com o pessoal da Absolar dizer assim olha o negócio é tão bom que não existe um mercado secundário porque ninguém quer vender placa solar todo mundo instala e vai ficar com 20 anos lá o negócio se tivesse um mercado secundário era até preocupante significa o que eu estou com placa há dois anos já estou querendo vender poxa então por que eu comprei então deve ter mas isso aí graças a Deus a gente conseguiu vencer essa etapa agora quando houve a garantia exclusiva da placa solar vamos dizer assim o porcentual de financiamento não pode ser o 100% porque a placa solar ela não vai cobrir os gastos que você tem com a instalação com os outros equipamentos necessários então o que a gente tem acordado é que as placas elas cobrem 75% do financiamento então se a garantia vai ser exclusiva de placas o sujeito tem que entrar com 25% do recurso e nós montamos aqui um fluxo simplificado dos financiamentos envolvendo o cliente o banco a empresa que vai executar os serviços e aqui a companhia de energia elétrica e esse fluxo é com base na resolução do banco central já estou aqui chegando ao fim já chegou o fim do tempo mas aqui deixa eu passar logo para isso aqui pronto nós temos aqui hoje esse aqui é o quadro dos financiamentos que nós já temos os contratos que já fizemos por estado nós temos já 136 operações contratadas e 26 milhões de reais desde o lançamento do programa nós estamos entendendo que nós estamos ainda em uma fase piloto para vocês terem uma ideia está sendo aprovado hoje na diretoria do banco o regulamento interno vamos dizer ajustado de financiamento que vai disciplinar como que o banco vai poder financiar a geração compartilhada como que o banco vai financiar a geração remota então isso aí acho que tem muita demanda reprimida dentro do banco só esperando isso sair entendeu mais informações sobre o FNESOL vocês tem no site do banco isso a gente está divulgando bastante e lá você encontra numa página você tem uma cartilha que nós definimos desenhamos para isso em pdf tem simuladores de financiamento em planilhas de excel a gente está bem facinho assim da pessoa chegar no banco do nordeste e ter informações sobre como fazer o financiamento certo aí era isso que eu tinha para apresentar bom muito obrigada Mário e então terminada a apresentação de cada um dos panelistas a gente vai iniciar os debates como foi dada essa incumbência a pior delas de acompanhar os horários a gente estava com a estimativa de as 17h30 ter o encerramento não é então atrasamos meia hora é isso de debate porque o debate de todos os painéis foi de 30 minutos então que regra vocês então 15 minutos é o que estão sugerindo eu acho que todos ficariam à disposição esse é um início de pesquisa aqui no IPEA agradeço que você tenha citado Marcos Freitas o apoio da Rede Clima e explicado a respeito da Rede Clima e com isso então iniciamos os debates passando a começar a palavra ao debatedor Gesmar depois de quatro mesas essa última também mais uma excelente eu gostei muito do evento como um todo obviamente saí daqui com muito mais dúvidas do que tínhamos continuamos talvez eu falando pelo meu lado o desafio de elaborar além do estudo um projeto de política pública uma tentativa um esboço um conjunto de debates sobre esse tema com o desafio colocado que é alcançar a questão de geração de renda sabendo que a gente tem fartura da questão de insolação eu acho que continua colocado para o IPEA todos os debates foram muito interessantes eu só vou colocar aqui uma questão a gente imaginou um conjunto de desafios para pequena geração principalmente no final a gente acaba vendo que a gente tem um conjunto de desafios para pequena para média e para grande geração de energia solar também no Brasil apesar de vários indicadores terem sido mostrados aqui de viabilidade técnica a fala aqui do Tranin ele levantou eu vou dizer que são os mesmos pontos levantados no debate sobre energia energia renovável como tudo que são necessários sinais claros da parte de regulação principalmente para alcançar metas para 2024 que seria 1,24 milhões de novos entrantes financiamento é o outro segundo ponto mais opções de financiamento nós acabamos aqui de verificar duas outras opções trazidas pela Caixa na parte mais de projetos próprios Minha Casa Minha Vida iniciativas novas algumas um pouco já duradouras foi muito bem dito que são laboratórios montados também outra parte foi mostrada pelo BNB com mudanças inclusive chama bastante atenção essa questão de mudança que traz interrogação essa parte dos bilhões que a opção foi falado que a demanda tem muita demanda e a demanda eu entendi que a demanda de pequenos investidores empreendedores mas que por algum motivo não foi atendida mesmo quando se parou de oferta para grandes empreendimentos e que agora eles voltaram questão da tributação é o terceiro ponto que ainda foi colocado como desafio e foram citados ICMS Pisco Fins então assim ISS inclusive então você envolveu ainda poderia se dizer que com certeza tem IPI também então você envolveu as três esferas de arrecadação da federação então e ainda e ainda por último a cadeia produtiva que a mim ela interessa bastante esse tema ou seja é possível ainda a gente seguir carreira e defender uma forma da ação melhor uma maior produção nacional desse produto dessa cadeia que nível vai tem a questão da EPID que junta conjuntamente com os desafios então assim esses quatro pontos me parece que está sinalizando que o nosso desafio é maior ainda de que parecia por outro lado se é maior para o grande também o fato de ser grande para o grande desafio para o pequeno não é tão desanimador só lembrando que em biomassa energética a gente tem esses mesmos desafios a produção é subsidiada inclusive no nordeste o subsídio a cana de açúcar chega ao produtor rural e à indústria então isso é efetivo no mundo todo tem atos mandatórios de geração de energia energia renovável então assim eu estou dizendo que não é um quadro desanimador mas é um quadro que nos leva a ter um nível de reflexão maior sobre não só o que foi demandado para esse painel que é falar sobre viabilidade econômica viabilidade econômica e experiência de geração de energia e renda nós vimos aqui que há possibilidade de geração de renda pelo menos para o setor privado na hora de produzir energia e mesmo assim há alguns investimentos foi citado que um bilhão deixou de ser feito ou vai deixar de ser feito mesmo com geração de multa com dificuldades da questão de câmbio projetos novos que não vão sair então assim tem uma questão de dependência inclusive de financiamento eu não vi tão boas notícias na falação então a pergunta que eu deixo assim eu entendi mal ou os desafios são tão grandes igual esses que eu pontuei aqui ou a viabilidade em algum momento inclusive nos dados que você mostrou da caixa salvo engano o valor economizado durante o tempo do projeto eu sei que o tempo pode ser maior do que o estimado do projeto mas ela é menor do que o custo então assim eu gostaria de ter mais algum debate talvez tem uma colega da Absolar que está aqui se ela puder responder alguma dessas perguntas eu fiquei com a impressão que a dificuldade é maior em termos econômicos e financeiros o que não é viável porque o que eu estou dizendo é o seguinte energia renovável para mudar parâmetro tem sido ancorado pelo Estado no mundo todo em todas as suas fontes então me parece que continuamos nesse patamar essa é a provocação que eu coloco é difícil a gente generalizar e dizer assim não tem viabilidade na verdade algumas coisas eu esqueci até de comentar aqui tem viabilidade a própria caixa está instalando a energia solar fotovoltaica nas suas agências para economizar energia a gente tem um projeto grande que já implantou em várias agências do Estado de Minas no interior de São Paulo aqui em Brasília e em Goiás então assim é um projeto que está em andamento está em desenvolvimento a questão do financiamento é assim depende do funding que você vai utilizar para financiar aquela operação um fundo constitucional com certeza ele vai ter condições melhores do que outras linhas outro exemplo que a gente tem lá que foi super bem sucedido foi um financiamento que a gente fez para uma vinícola no Rio Grande do Sul com recurso do Proger que a taxa do Proger foi de 5,6% mais baixa do que do FNESOL mas o Proger é uma linha de crédito destinada a micro e pequenas empresas e tem um recurso limitado é recurso do FAT então assim nesse caso um projeto super bacana a vinícola fez todo trabalhou todo um conceito de sustentabilidade também com captação de água de chuva para reaproveitamento então assim bem interessante a questão do financiamento depende do funding de se ter um funding adequado para aquele determinado financiamento hoje nós no caso por exemplo do FGTS a gente mostrou aqui o estudo lá da construtora que viabilizou o financiamento porque você tem taxas de juros num financiamento ao longo de 30 anos para pessoa física então assim é interessante para a construtora colocar no sistema até como um diferencial de venda do empreendimento e ele fazendo as contas ele viu que é viável para todo mundo então assim essa e assim para nós isso é muito importante porque antes nem tinha essa possibilidade não era um item financiável dentro do projeto então para isso a gente tem que construir todo o argumento negociar com as áreas fazer um tanto de convencimento de que vale a pena discutir com o setor contar com o apoio para diversas reuniões para se construir uma solução que seja adequada o banco do BNB também relatou isso aqui então assim não existe uma solução que seja única para geral para atender todo mundo porque vai depender do cliente até para colocar por exemplo no Minha Casa Minha Vida Faixa 1 a gente tem que ter um conjunto de cuidados inclusive de orientação para o morador isso tem que ser incluído dentro do trabalho técnico social que é feito com as famílias então assim tem que capacitar essas pessoas porque alguma manutenção ela tem que ser feita nem que seja uma limpeza da placa de vez em quando tem que fazer lá em Juazeiro nesse projeto que eu falei aqui até rapidamente porque não deu muito tempo foi feito todo um trabalho lá com aquelas famílias capacitou os moradores constituiu o microempreendedor individual que presta serviço para o condomínio fazendo a limpeza das placas apertando o parafuso então assim você tem que ter uma governança para implantar projetos dessa natureza em especial quando se fala de baixa renda que a gente até acha assim que para financiar por exemplo para a classe média a gente teria menos questões para resolver só que a gente ainda não tem um funding que seja adequado a gente não tem uma estrutura de garantias que permita isso é possível construir uma solução dentro da instituição financeira só que demora não é de um dia do dia para a noite e a gente tem que ter muitos argumentos e muita demonstração de que funciona de que vai dar certo e de que o banco não vai ter prejuízo como que eu aceito um conjunto de painéis e fotovoltaicos como garantia se eu não tenho como executar aquela garantia se ele não me pagar o financiamento porque o papel a planilha aceita a conta agora se o sujeito vai realmente pagar honrar aquele compromisso os bancos hoje em dia eles sofrem com questão de inadimplência que está muito alta a gente faz um trabalho bem forte para reduzir isso isso é natural do processo bancário então eu acredito eu acredito que tem muitas barreiras ainda serem vencidas mas existe muito avanço no convencimento na construção de argumentos sólidos e eu acredito que a gente vai chegar lá a gente vai conseguir ampliar agora gostaria de perguntar para a audiência para a plateia se alguém gostaria de fazer pergunta eu peço por gentileza se possível que sejam breves nos outros painéis para vocês terem uma ideia a meta era de um e meio o tempo um minuto e meio o tempo do que perguntava mas fico feliz de saber que o João vai perguntar boa tarde eu vou ser bem rápido realmente meu nome é João Salles da empresa Tororó Soluções Solares nós estamos com um empreendimento no Nordeste de economia para fazer uma economia em uma área de irrigação de aproximadamente 4 mil hectares lá ou seja com grande alcance social na região e nós temos como instalação lá uma das áreas de 1.672 quilowatts pico lá na região nessa e lá é para realmente fazer o movimento de uma estação de bombeamento e vai bombear aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo de água do Rio São Francisco isso ele vai gerar a seguinte eficiência energética vocês sabem que eficiência energética não preciso falar então ele vai gerar nós vamos ter 23 milhões de metros cúbicos de água bombeada por ano através da energia fotovoltaica a hidroelétrica não vai poder gerar não gerará mais 1,3 milhões de quilowatts hora ano para o bombeamento mais água consequentemente vai haver mais água no reservatório da hidroelétrica para os outros usos e haverá por consequência maior segurança hídrica ou seja no abastecimento e na irrigação está se avisando está se avizinhando aí várias outras medidas de racionamento principalmente na bacia do São Francisco isso aí é muito importante eu não vou falar mais adiante mas o foco meu a pergunta é para o representante do BNB que é o seguinte a situação é a seguinte isso na verdade foi o que nós trouxemos aqui quem vai tomar esse empréstimo ele é uma associação que ele foi criada para manter e operar infraestrutura de irrigação de uso comum e o sistema fotovoltaico é de uso comum os bens são propriedades da empresa pública chamada Codevasf que são cedidos a essa associação que é a associação de Curaçá é o nome que fica na Bahia para a operação então qual a pergunta que eu faço ao representante do BNB quais são as condições para que essa associação contraia empréstimo junto ao BNB sol e como transferir essa propriedade do sistema fotovoltaico para a Codevasf após o término do contrato com a associação isso não seria bem específico se tiver alguém aqui da Codevasf eu não sei se tem então aí eu gostaria também que poderia responder a isso mais perguntas? Boa tarde Gabriel que são o conteúdo local meu nome é Emy de projetos públicos de irrigação e com o tempo foi até uma diretriz governamental mesmo passar delegar a associação de irrigantes ou cooperativas a administração operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum que a Codevasf implantou e a gente viu que esse modelo com associação é o mais barato que eles chamam de distrito de irrigação e o custo de operação e manutenção a energia elétrica que é comprada das distribuidoras representa mais ou menos 60% do custo com isso a associação deixa a manutenção em segundo bem em quinto plano só para pagar energia então talvez esse projeto de geração distribuída seja realmente uma saída então eu também tenho assim eu só ia esclarecer para eles se for a associação mesmo conseguir um financiamento esses painéis solares serão da da associação porque não tem recursos públicos envolvidos aí então é só esse esclarecimento então eu queria saber exatamente também a mesma pergunta que ele é assim como é que funciona quando é a associação cooperativa se tem um tratamento diferente eu só fiquei curioso no caso do exemplo do vídeo do prazo de financiamento quantas parcelas a dona da soveteria vai ter que pagar mais alguém doutora Flávia parabéns pela gestão eficiente competente dessa mesa também e nesse debate doutor Germar nós nos colocamos na Bessolar a disposição para contribuir e complementar informações que a gente deve ser útil afinal são 170 empresas de toda a cadeia produtiva e que certamente a gente buscará as respostas que forem necessárias mas quando o senhor mencionou a oportunidade do IPEA construir uma proposta de política pública dedicada um dos primeiros itens e que está faltando realmente nos três níveis de governo é a questão de um incentivo ou de um programa de fomento para prédios públicos isso ainda não está estabelecido outra questão importante é a iluminação pública municipal porque de acordo com a constituição e com a regulamentação da ANEL a REN 414 essa administração essa gestão já voltou aos municípios e naqueles que já voltou eles estão literalmente desesperados porque receberam sistemas de distribuição em precárias muitos em precárias condições um exemplo recente da semana passada que nós visitamos por exemplo em Macapá no estado do Amapá tem 60% dos postes no escuro na cidade com questões importantes de segurança inclusive ao nível municipal e eles gostariam de poder ter recursos para financiar a iluminação pública inclusive com possibilidade de solar geração solar aproveitamento solar naquela área que é fantástica o nível de insolação mas não pode ser financiado pelos fundos constitucionais de desenvolvimento então certamente IPEA poderia se dedicar a resolver essas questões também de viabilizar a energia solar para a gestão pública reduzindo o custeio porque na verdade como a Mara muito bem falou não é uma questão de viável ou não a energia solar já é bastante competitiva vocês sabem que reduziu os custos em 50% de 2014 até aqui como bem falou o doutor Marcio Tranin e ela é crescente essa questão da competitividade no Brasil os nossos sistemas solares só não tem competitividade igual em nível internacional porque realmente nós não temos uma isonomia tributária igual como tiveram as mais tradicionais alternativas energéticas de nossa matriz porque o setor solar é recente nós estamos trabalhando muito por exemplo no caso do ICMS já são 23 estados mais de 85% da população está beneficiada com o convênio ICMS 16 de 2015 que se refere ao net meter não pagamento ICMS do resultado do net meter e nós temos também o convênio 101 1997 doutor Marcos Freita que foi construído ainda nos primórdios das energias renováveis no Brasil que nós estamos completando este ano 20 anos de isenção de ICMS e IPI para equipamentos e sistemas de energias renováveis como um todo a eólica está muito bem coberta porque como ela se desenvolveu primeiro a partir do ProInfa ela conseguiu incluir neste convênio muitos dos itens que compõem uma usina eólica como um todo como o setor solar iniciou mais recentemente está bastante ativado a partir de 2013 ainda não foi possível incluir naquele convênio todos os NCMs que compõem os sistemas solares estamos trabalhando também nessa direção e não há uma isonomia para que nós possamos saber exatamente qual o custo final da energia das diferentes alternativas energéticas e o que nos parece ser interessante se a gente pudesse usar esses benefícios que a conta de desenvolvimento energético paga como a tarifa social tanto para irrigação como baixa renda para que as pessoas e as organizações e as associações pudessem investir esse montante da CBE e investir em sistemas solares ou sistemas híbridos como melhor de convier de energias renováveis eu não vejo problema nenhum que a sua associação tome os recursos do BNB porque ao final da vida útil do seu contrato com a Codevasp o senhor pode se quiser inclusive retirar o sistema solar e levar para outra de suas atividades porque é tão versátil a instalação de um sistema solar que você administra a gestão e operação do sistema remotamente até do seu celular e também porque a qualquer momento ele pode ser retirado sim do local onde foi instalado quer seja telhado ou terreno e levado para outra atividade econômica até isso é versátil essa tecnologia ok? deixa eu ver o que mais eu gostaria de lhes pedir então vou pedir para inicialmente a Mara e o Mário as perguntas que foram mais destinadas à área financeira mas agradeço muito as perguntas de todos estão ouvindo está ligado bom pelo que eu entendi aqui são basicamente três perguntas para mim quanto a essa parte da associação acho que já foi dito que o interessante é que seja a própria associação mutuária e dona do sistema isso é até interessante para o banco vamos dizer porque vocês é que vão utilizar a energia vocês é que vão manejar o sistema então é melhor que vocês sejam donos dele que vocês vão cuidar mais bem cuidando do que uma coisa que é às vezes um bem público não é tão bem cuidado infelizmente a gente vê isso por aí e aí quanto a isso a associação não se é uma associação de irrigantes é uma associação de produtores rurais então é público-alvo por excelência do FNE eu não vejo nenhum problema com isso uma coisa que também não deu tempo de eu falar por conta do tempo uma das modificações que nós estamos fazendo na regra do FNE só agora é justamente vamos dizer assim como que nós vamos tratar o financiamento dessas outras modalidades principalmente a geração compartilhada a solução que nós encontramos foi o financiamento de sistemas para locação e demorou um pouquinho isso porque a gente conseguiu primeiro na aprovação do CONDEL da Sudene ou seja na aprovação dos gestores do fundo de que fosse permitido financiar sistemas de micromínia geração para locação voltados para locação e aí a partir disso fica mais fácil porque aí por exemplo o mutuário passa a ser a empresa que vai gerir esse sistema para fazer a locação como uma locadora de veículos por exemplo então ele é um agente produtivo e aí ele vai alugar para pessoas físicas e ele pode alugar para um condomínio para uma cooperativa inclusive essa empresa pode ser até formada pode ser até formada pelo condomínio o condomínio cria a empresa para fazer essa gestão porque o que nós precisamos no banco é entender como que vai ser o fluxo financeiro ou seja como que vai se pagar o financiamento e no caso da locação como no sistema de microgeração no arcabouço legal não se pode vender energia então você não tem os recebíveis de energia mas ela abriu uma brecha de que você pode alugar sistemas fotovoltaicos certo desde que no contrato de aluguel não fique caracterizada a venda de energia ou seja no aluguel vai ser pago um preço fixo mensal pelo uso das placas e aí a energia que essas placas vão gerar vai ser compensado na conta de quem está alugando então com isso a gente consegue e aí a gente financiando a empresa que é a gestora vamos dizer a dona do painel que está sendo alugado ela vai ter os recebíveis dos aluguéis uma taxa fixa mensal então com isso a gente consegue resolver essa situação onde inclusive o beneficiário final pode ser uma pessoa física dentro de um condomínio ou até individual porque uma empresa que vai alugar esse sistema pode alugar até para uma casa uma residência individual e aí com relação então ao financiamento é o caso a caso de chegar fazer um cadastro da associação de produtores se ela vai se organizar em uma empresa se ela vai é até bom você ter esse sistema de aluguel porque você resolve um problema que é o da manutenção do sistema porque a empresa que vai alugar o sistema ela vai ser responsável por isso ela vai ter uma equipe que vai fazer a gestão que vai fazer a manutenção dos sistemas alugados funciona muito parecido com uma locadora de veículos a segunda pergunta é sobre o conteúdo local sim isso foi muito debatido e ainda é o próprio FNE tem uma restrição que foi baixada vamos dizer assim foi mais ou menos em 2012 de que os fundos constitucionais só podem financiar empreendimentos que tenham 60% de índice de nacionalização seguindo a regra do BNDES certo mas isso atrapalhou bastante os financiamentos principalmente para os pequenos empreendimentos porque restringe demais o leque de produtos não só de produtos internacionais mas tem muito produto nacional que não está no catálogo do BNDES por exemplo que não tem a certificação de que ele tem aquele índice de nacionalização então o próprio Condel da Sudene a gestão do fundo abriu uma exceção para as micro e pequenas empresas ou seja o segmento de MPE então para o segmento de MPE ele pode financiar bens importados sem observação do índice de nacionalização esse índice ele é só de médias a grandes empresas mas o banco se preocupa não tanto pelo fato de ser ou não importado o equipamento mas da qualidade do equipamento porque vindo da China tem placa solar de tudo quanto é qualidade as melhores do mundo são produzidas lá hoje e as piores também então exatamente então nós colocamos como uma exigência a certificação do Inmetro mínima e quando o sujeito traz as outras certificações internacionais melhor e já vou concluindo e por fim quanto ao prazo do financiamento da operação no FNE só o prazo definido foi 12 anos porque a gente discutindo com a Absolar viu com relação a taxa do FNE e as tarifas de luz e tal que isso era bastante viável a gente tem observado que os financiamentos tem ficado na faixa entre 8 e 9 anos certo embora em casos especiais a fonte permite que esse prazo vá até 20 anos então isso é uma flexibilidade grande que o fundo tem de definição de prazo para que justamente a gente consiga esse objetivo de manter a prestação mensal dentro da faixa da economia de energia na conta muito interessante 20 anos um projeto alguns projetos no âmbito regulatório mas não de energia mas de combate à desertificação que tem sido feita com a parceria dos colegas aqui do Ministério do Meio Ambiente do Departamento de Combate à Desertificação tem uma estimativa no caso de um determinado estado do semiárido de 25 anos eu vou sugerir a Mara para falar logo na sequência do Marcos Freitas alguma palavra final porque foi anunciado aqui que logo logo ele já se retira também bom falando rapidinho obrigado gostei do que vi quando começaram aquele programa de cisterna eles usavam um P1MC que era o programa um milhão de cisterna na ocasião a gente achava aquilo meio sonhador e em 15 anos se chegou no tal do milhão de cisterna seria muito interessante se lançasse uma espécie de um programa desse o programa um milhão de sistemas que podia ser uma coisa desse tipo no semiárido certamente talvez não encontre produtoras de sorvete como foi o caso ali para todos os sistemas que muitos são sistemas de casas de pequeno porte etc etc mas o ano passado quando eu estive em Xinguó eu fiquei muito bem impressionado passei por vários assentamentos porque eu peguei o carro alugado ali enfim em Aracaju e fui até lá em Xinguó e vi que tinham várias cisternas e agora também os sistemas de produção de alimentos também que já é uma segunda captação de água etc quando você chega nessa fase já da produção de alimentos você começa a ter necessidades outras como refrigeração do que você produziu como a transformação desse bem numa coisa mais de maior rendimento então eu acho que certamente muitas estão na própria rede elétrica elas não estão fora da rede elétrica e de fato a tarifa de irrigação acaba criando uma certa ilusão para quem está no sistema porque ela é muito baixa mas acontece que a energia não existe então o camarada não consegue ver a vantagem da solar ou da eólica da outra porque é um investimento maior quando ele compara com a tarifa da irrigação quando é no caso lá do sorvete que ele está na tarifa lá do residencial ou do comercial aí o retorno é muito mais rápido deve estar uns 400 reais ou megawatt hora uma coisa que 500 talvez em algumas situações quando você está lá no cara da irrigação com aquela falsa tarifa em torno de 100 reais etc fica muito difícil integrar o sistema então eu acho que que precisa rever um pouco essa parte mais no do planejamento do setor elétrico porque a tarifa de irrigação embora ela tenha uma ideia social mas ela acaba sendo que o que existe mesmo é a tarifa do diesel aí vai a 900 a mil reais o megawatt hora mas o camarada não coloca porque está no plano do setor elétrico expandir então tem uma certa confusão tanto na produção maior que a da irrigação quanto nessa situação que eu acho que é de estímulo social assim como foi essa externa que pegou gosto e aí vários governantes foram fazendo emendas etc vai buscando recurso para esse negócio esse é sim um programa um milhão de sistemas dois milhões de sistemas para pegar essas residências isoladas e sim um projeto de incorporação de renda porque a medida que tem a energia etc e muitos estão numa situação precária você consegue acrescentar mais coisas isso obrigada Marcos Feitas boa viagem obrigada parabéns a todos eu gostei muito dessa ideia só que quem vai brigar pelo orçamento não é não mas quando começou o milhão de sistemas a gente também não tinha orçamento você falou que na ANA tinha recurso você comentou que lá na ANA vocês tinham um recurso para fazer tinha para 12 mil só que era 8 milhões de reais entendeu a ideia era ganhar escala não legal muito bacana é quando ganha escala a coisa vai para diante acho que tem um efeito de repercussão e botar uma minheta graça eu já deixei na porta lá bacana tchau bom eu só queria comentar sobre a questão dos prédios públicos que foi citado aqui a questão é também de restrição que os municípios tem hoje de contrair crédito então a gente está falando de uma coisa muito complexa que vai envolver necessariamente a autorização da STN para poder viabilizar esse financiamento para o setor público é só um comentário nessa linha e uma outra questão que eu esqueci também de comentar aqui na minha fala é que na instrução normativa que regulamentou Minha Casa Minha Vida faixa 1 também ela está facultando a substituição do sistema de aquecimento solar no norte e nordeste que era obrigatório pela substituição por sistema de geração de energia também porque havia uma crítica muito grande em relação à necessidade do sistema de aquecimento solar de água no norte e nordeste onde não tinha demanda de energia para aquecimento de água enfim então isso até por demanda de movimentos sociais e das próprias construtoras na portaria do Ministério das Cidades que foi publicada no fim do mês de março ela já permite essa substituição também muito obrigada Mara muito obrigada Mário e Gismar você gostaria de fazer alguma consideração final que bom eu também e agradeço a presença de todos muito obrigada e dito isso declaro encerrado o trabalho desse painel os contatos estão abertos todas as apresentações estarão disponibilizadas no Youtube do IPEA que é esse que está ali em cima youtube.com barra agência IPEA e se vocês quiserem continuar as perguntas nós repassaremos também para os painelistas muito obrigada agradecemos aos painelistas e para fazer o encerramento deste evento gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel da Mata diretor adjunto da DIRU IPEA prometo que eu vou demorar menos de meia hora para fazer um encerramento então só queria agradecer a equipe do IPEA envolvida no planejamento e execução desse seminário excelente e avisar para os nossos parceiros que essa não é uma iniciativa única vocês serão convocados para participar de outras iniciativas do tema agradecemos muito a presença de todos e a presença Aplausos Aplausos